Whisky Agobô, A Viagem, Dona, Sol de Verão, fala sério né? A lista de sucessos é tão grande como a quantidade de fãs que eles tem no Brasil e no mundo. Bom, se ainda não conhece, eu faço questão de te apresentar. Olá pessoal, eu sou Rafael Alma e eu tenho convite pra te fazer. Bora conhecer a história do grupo Roupa Nova? Solta a vinheta! Responsáveis por hits atemporais e momentos inesquecíveis por gerações, eles estão na estrada há mais de 40 anos. E eu vou tentar nesse episódio fazer um super resumo da história deles. Mas antes de começar, aquele recadinho básico. Se você caiu de paraquedas por aqui, não esquece de se inscrever no canal clicando no botão vermelho aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like logo de cara. Isso ajuda bastante no engajamento do canal. Vale ressaltar que entre as fontes consultadas para o roteiro desse episódio está o livro Tudo de Novo, biografia oficial do Roupa Nova da jornalista Vanessa Oliveira, publicado pelo selo best-seller do grupo editorial Record em 2013. Se você quiser adquirir, é só acessar a página da Amazon. O link está na descrição desse vídeo. Dado o recado, se bora contar a história deles? O grupo Roupa Nova, ou ao menos a sua formação mais conhecida, tem como membros. O tecladista Cleverson Horse, nascido em 1º de fevereiro de 1950. O baixista Nando, nascido em 15 de junho de 1953. O guitarrista Kiko, nascido em 13 de outubro de 1952. O percussionista Paulinho, nascido em 6 de setembro de 1952. O guitarrista e tecladista Ricardo Fegalli, nascido em 26 de maio de 1955. E o baterista Serginho Eval, nascido em 3 de fevereiro de 1958. Só que a história do Roupa Nova vem de muito antes disso. Na primeira metade dos anos 70, 4 desses integrantes, Cleverson, Nando, Kiko e Paulinho, já faziam parte de uma banda chamada Os Funks, que animava festas e bailes nas noites cariocas. Eles até gravaram 2 LPs com esse nome. Os Funks Vol. 1, lançado em 1975. A fria janela e deixe o sol da manhã. E Os Funks Vol. 2, lançado em 1978. Hoje o teu olhar de desprezo, teu preço de prazer. A banda era geralmente influenciada pelo rock internacional e até já gravou diversas covers usando o pseudônimo Os Motocas. Uma esperança é um dom que eu tenho em mim. Porém, em 1980, o grupo, que agora já contava com Ricardo Fegali e Serginho Eval, conseguiu contrato com a Poligrã e decidiu se arriscar com músicas autorais. Mas pra isso, precisavam mudar de nome e foi aí que o produtor musical Máriozinho Rocha veio com a sugestão Roupa Nova, nome de uma música escrita pelo futuro padrinho deles, o colega Milton Nascimento. Daí surgiu a seguinte ideia, dar uma roupagem nova. Vamos pegar alguns sucessos do Milton, dessa rapaziada mineira, e vamos vesti-las diferentes, entendeu? O jeito de vocês, entendeu? E daí surgiu o nome Roupa Nova. Aí em 1980, e com o nome definido, o grupo Roupa Nova participou do festival MPB Shell com a canção No Colo Del Rey. E logo após o festival, eles foram aos estúdios pra gravar as músicas do alto e titulado álbum de estreia, que teve como destaques os hits Sapato Velho E Canção de Verão Em 1982, veio a consagração nacional do grupo com o lançamento do álbum Roupa Nova, volume 2, com destaques para as músicas. Clarear Pelo menos um pouco de sol E Lumiar Acordar, Lumiar, sem chorar, sem falar Em 1983, saiu o álbum Roupa Nova, volume 3, que teve entre os destaques duas músicas que entraram para a trilha sonora de novelas, Sensual E querer demais, dividir pra valer E o mega-hit Anjo, que ficou entre as dez músicas mais tocadas nas rádios em todo o Brasil Chega perto e diz Anjo Em 1984, o Roupa Nova lança o álbum Roupa Nova, volume 4, que traz sucessos como Chuva de Prata, gravada anteriormente em parceria com a saudosa Gal Costa Um beijo molhado de luz E Whisky a Gogô É pra você, um sonho a mais, não faz mal No ano seguinte, em 1985, saiu o álbum Roupa Nova, volume 5 O álbum que ela avocou de feias o sucesso do grupo, ao verem mais de 2.200.000 cópias, teve como destaque sucessos como Dona Pra sentir a impaciência do teu curso de mulher Linda demais E Corações Psicodélicos, releitura de um sucesso do Lobão Dois anos depois, em 1987, ela saiu do álbum Herança, outro grande sucesso de vendas Entre os destaques, estão sucessos como Volta Pra Mim Em um lugar no mundo Em 1988, sai o oitavo álbum da banda, Luz, embalado por hits como Vício Não vou deixar essa loucura me levar, morrer de paixão E Meu Universo é Você, que dominaram as paradas em todo o Brasil Além delas, outras músicas também merecem uma menção honrosa É o caso de Chama E Romântico Demais, uma das minhas favoritas A década de 1990 começou com o Roupa ainda nas paradas de sucesso Um dos responsáveis por isso foi o álbum Frente e Versus, lançado em 1990 Impulsionado pelo hit Coração Pirata A cover da capela de Yesterday dos Beatles E a releitura de Esse Tal de Rapping Hole, sucesso da Rita Lee Em parceria com o grupo do Commodores No ano seguinte, em 1991, o Roupa lança seu primeiro álbum ao vivo Com seus grandes sucessos até ali e duas músicas inéditas Começo, Meio e Fim E Felicidade Em 1992, visando o sucesso internacional O Roupa Nova lançou o álbum The Best in Español Com 13 músicas adaptadas para a língua espanhola É o caso, por exemplo, de Zapato Viejo, versão de Sapato Velho E Regressa a Me, versão de Volta Pra Mim Em 1993, sai o álbum The Volta ao Começo Composto inteiramente por releituras de sucessos da música popular brasileira E de outros artistas É o caso, por exemplo, da faixa título E de Ando Meio Desligado Em 1994, sai o álbum Vida a Vida Impulsionado pelo hit A Viagem Tema de abertura da novela homônima O outro destaque desse álbum é para o hit Os Corações Não São Iguais Ah, gente, só abrindo um pequeno parênteses aqui pra vocês Não tem como não lembrar do Roupa Nova sem lembrar das trilhas sonoras de novelas E olha que o Roupa é recordista nessas trilhas Afinal, eles colocaram mais de 30 músicas em novelas de diversas emissoras Algumas delas estão na coletânea Novela Hits Lançada em 1995 Entre elas, a inédita Ibiza Dance Da abertura da novela Explode Coração Mas não foi somente nas novelas que o Roupa Nova deu seu toque de vidas Eles também são responsáveis por vinhetas históricas Só na extinta rede manchete, por exemplo, foram duas A vinheta de abertura e encerramento da programação da emissora Que durou de 83 a 99 E a música videogame, usada na abertura do extinto jornal da manchete Além delas, o Roupa foi responsável por outras vinhetas que você com certeza já ouviu É o caso do tema da vitória, que foi bastante usado nas corridas de Fórmula 1 Imortalizada nas vitórias do saudoso Ayrton Senna O tema do Rock in Rio, gravado em 1985 E a releitura instrumental de Don't Stop Didn't Get Enough de Michael Jackson Usada como tema de abertura do video show nos anos 90 No período entre 96 e 99, o Roupa lançou outros três álbuns 6x1, publicado em 96 Através dos tempos, de 1997, que teve a participação do ex-vocal do Brad David Gates Na versão PR de The Guitar Man E Agora Sim, de 1999, com releituras de seus grandes sucessos Além da inédita faixa título Agora sim, o Deiro Em 2001, eles lançam o álbum Ouro de Minas Composto inteiramente por sucessos de artistas mineiros Entre eles, Amor de Índio de Beto Guedes E o fruto do trabalho É mais que sagrado, meu amor Outros rezaques vão para as leituras de Sal da Terra Em dueto com a Ivete Sangalo Um mais um é sempre mais que dois Pra melhor juntar as nossas forças Pelos bailes da vida do padrinho Milton Nascimento E também Free Song, do saudoso Tonai O álbum rendeu ao grupo o prêmio Caras de Música em 2002 Na categoria Melhor Grupo Popular Em 2004, saiu o álbum ao vivo deles O Roupa Acústico, lançado em CD e DVD O álbum rendeu a eles o prêmio Team de Música da Carreira Nas categorias Melhor Disco e Melhor Grupo em 2005 O sucesso foi tanto que eles ganharam a sequência O Roupa Acústico 2, lançado em 2006 Que em menos de uma semana vendeu 70 mil cópias Em 2007, logo após receberem o prêmio Team de Música Na categoria Melhor Grupo pelo Roupa Acústico 2 Eles lançam o álbum Natalino, Natal Todo Dia Com destaques para a faixa título, lançada como single Se a gente é capaz de toda essa magia E também A Paz, versão deles de Rio the World, do saudoso Michael Jackson E a força da paz junta todos outra vez Em 2008, o Roupa Nova viajou para Londres E gravou nos lendários estúdios da Abbey Road As músicas do álbum Roupa Nova em Londres Lançado em CD e DVD no ano seguinte Entre os destaques, aparece a reeletura de She's Living Home dos Beatles E uma das músicas inestas Reacender, em parceria com a banda britânica Ben's Brother O álbum rendeu a eles o Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum Pop Contemporâneo Brasileiro Em outubro de 2010, o grupo lançou o álbum Roupa Nova há 30 anos Trazendo seus grandes sucessos e participações de artistas como Padre Fábio de Melo E a força da paz junta todos outra vez E a cantora Sandy, que anteriormente havia gravado com o irmão Júlio Lima a música A Lenda Em 2012, a bordo de um transatlântico, eles lançam o CD e DVD Cruzeiro Roupa Nova Contendo músicas inéditas e versões de sucessos internacionais Em 2015, eles lançam em CD e DVD o álbum Todo Amor do Mundo O curso single lançado foi a reeletura de É Tempo de Amar Gravada originalmente pelo rei Roberto Carlos em 1967 Em 2018, eles lançam o álbum de estúdio mais recente As novas do Roupa, contendo músicas inéditas como é o caso do single Destino ou Acaso Em parceria com a mexicana Maite Perrone Seja bem-vindo E Amor Sob Medida, em parceria com o sertanejo Luan Santana Casou tão bem na minha vida Em dezembro do ano seguinte, ou seja, em 2019 O Roupa Nova apresentei os fãs com o lançamento do single Noites Traiçoeiras nas plataformas digitais Em junho de 2020, durante o pico da pandemia da Covid-19 Eles se uniram ao cantor sertanejo Daniel para fazer uma live beneficente nas redes sociais A parceria não só rendeu a torneia A Força do Amor, que percorreu as principais capitais do Brasil Como rendeu o lançamento de um single em parceria com ele Infelizmente, no meio desse período, uma das vozes do Roupa se calou para sempre Em 14 de dezembro daquele ano, Paulinho, um dos membros mais conhecidos da formação original da banda Faleceu em decorrência de complicações da Covid-19 Após algumas reuniões para definir o futuro da banda Ficou definido que Fábio Nestares, substituto eventual de Paulinho no show do Roupa desde 2015 Integraria oficialmente a banda em junho de 2021 Um dos fatores que mais pesou nessa decisão foi o fato de Nestares ter um alcance focal parecido com o de Paulinho Seis meses depois, sai o EP Noite Feliz O primeiro trabalho já com Fábio Nestares nos locais Recentemente, o Roupa Nova gravou as músicas do CD e DVD comemorativo de 40 anos Previsto originalmente para 2020 e adiado em virtude das medidas da prevenção da Covid-19 na GNS Arena no Rio de Janeiro O álbum, que ainda vai ser lançado em 2023, terá participações de Ana Vitória, Daniel O coração é quem sabe Marcos Ibellucci E de água pra valer, além de uma merecida homenagem pro Paulinho E é assim que encerro o Bora Conhecer sobre a história do Roupa Mas este já espero que você tenha gostado Se essa foi sua primeira visita, não esquece de se inscrever no canal clicando no botão vermelho aqui embaixo Ativar o sininho de notificações e deixar o seu like, que isso ajuda bastante Além disso, compartilhe esse vídeo com outros fãs do Roupa para que conheçam o meu canal também E deixe nos comentários aqui embaixo a sua sugestão de artista ou de artistas para os próximos episódios do quadro Eu tô acompanhando tudo e respondendo na medida do possível Aproveita pra conferir também as minhas Roupas já postadas Entre elas, a de Volta Pra Mim, que gravei na época da morte do Paulinho E de A Viagem, links na descrição e no finalzinho desse vídeo Bom, por enquanto é isso Um beijo grande, um forte abraço e até o próximo Bora Conhecer Valeu! Tchau